O 2, imitar um personagem no momento, mandando o adversário agir como o tal personagem, que também envolve a interpretação, também envolve a personificação, que é uma figura de linguagem. Citando o que esse personagem faz, faz que nem esse personagem, e você coloca a característica dele. A batalha do Crisin versus Maçã, tem um exemplo do que eu falei agora, do item 2. Olha a voz do moleque, deu pra perceber, só faltou ele falar, Scooby, cadê você? Olha a voz do moleque, deu pra perceber, só faltou ele falar, Scooby, cadê você? Cara, você é a voz do falsista, você não é em si, moleque, sai daqui e vai encher linguista. Em vez dele ser direto, é isso que eu tô falando do segredo. Ele manteve o segredo, ele não falou assim, ah, a sua voz parece do Scooby-Doo. Ah, beleza, não tem segredo nenhum nisso. Agora aqui, ele extraiu o óbvio e deixou pra jogar na última parte. Olha a voz do moleque, deu pra perceber, só faltou ele falar, Scooby, cadê você? Entendeu? É esse que é o processo do desafio para a revelação do segredo. Gostou da dica? Se você curtiu, tem um conteúdo completo de 40 minutos, tá no link do vídeo. E é isso aí, valeu. Tá vendo? Fácil. Tenta que você não vai perder nenhum episódio do Consultor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook. Te explico, Consultor de Moda não, Consultor de Rima.